Vitória de Guimarães muito defensivo, mas com lição bem estudada, o Futebol Clube do Porto foi incapaz de ultrapassar o último reduto visitante. Figura do jogo, o guarda-redes vimarãenso, Neno. Aqui opõe-se bem ao livro de Geraldão. Até aos 15 minutos, o Futebol Clube do Porto foi quem avançou mais no terreno e criou algumas situações de perigo para Neno. Contudo, a finalização errava o alvo. Eram os defesas quem atirava de longe. Aos 30 minutos, o remate foi de Madger, mas não teve melhor sorte que o dos companheiros da defesa. Aos 31 minutos, primeira e única subida do Guimarães até a área do Futebol Clube do Porto, isto na primeira parte. A finalização do lance, ou à finalização do lance, melhor, não chegou Roldão. Oito minutos depois, é de novo Neno, que reafirma a sua aptidão e concentração. Desta vez, o remate de cabeça é de Rui Águas e Neno volta a defender bem. Neno, que foi a figura do jogo em especial neste lance, aos 45 minutos. Falta sobre o Rui Águas, que o árbitro, Veiga Trigo, entende ser na área. Errou. Veja que o pé esquerdo do defensor do Vitória está fora da área. Há falta, mas não penalti. André, chamado a converter, a grande penalidade permite a defesa de Neno. Segunda parte, a começar mal, para Veiga Trigo. Madger cai na área após falta da defesa vimarãense. Observe como o Madger é travado no pé de trás e impedido de chegar à bola. Veiga Trigo não entende assim. O Vitória de Guimarães vislumbra a possibilidade de tentar o contra-ataque e fala-o da melhor maneira. Aos 51 minutos, João Batista faz tremer o estádio das Antas com este remate ao posto de baliza de Zé Beto. Na recarga, Chiquinho erra o remate. O Futebol Clube do Porto tentava a todo custo chegar ao golo. Subia muito no terreno, mas errava também muito a finalização. Repara neste canto de branco. E o defesa a atirar ao lado. Era a situação ideal para o contra-ataque do Vitória. Aos 58 minutos, Roldão consegue isolar-se, mas falha o golo. Edvaldo estreia-se, mas também não resolve os problemas do Porto. O Guimarães tomou o pulso ao campeão e ficou atrevido. O Futebol Clube do Porto estava balanceado no ataque, mas sofria as consequências disso. Aos 77 minutos, Chiquinho tenta ultrapassar Zé Beto. O chapéu falha o objetivo. O Futebol Clube do Porto tenta reagir e aos 78 minutos, Edvaldo pode marcar, mas falha uma vez mais o remate. A equipa de arbitragem volta a estar mal ou assinalar nesta jogada fora de jogo a vitória de Guimarães. Repare na repetição que, quando do passe, o defesa do Futebol Clube do Porto está mais recuado. A jogada era de possível golo. O tempo estava a esgotar-se e o Futebol Clube do Porto sentia isso. Forcing nos últimos minutos não dá resultados, mas põe em perigo a baliza de Nenon. Veiga-Trigo aqui esteve bem. Mesmo em cima do tempo regulamentar, a bola aparece dentro da baliza do Guimarães, impelida por Bené. O árbitro anulou golo por falta de domingos sobre o guarda-redes Nenon. Repare, o número 14 do Futebol Clube do Porto carrega Nenon em apoio e impede-o de chegar à bola junto ao primeiro poste. Final do tempo regulamentar, igualdade a zero, justa para o vitória de Guimarães. Trabalho negativo de Veiga-Trigo, que veio de Beja.